Olá, boa tarde. A 14ª Vara da Justiça Federal em Brasília atendeu a pedido do Ministério Público Federal e recebeu a ação de civil de improbidade administrativa contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. Os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. Segundo a ação, o senador Renan Calheiros teria recebido propina da construtora Mendes Júnior para o pagamento de despesas da filha dele. Ele é acusado de enriquecimento ilícito e caso essa ação civil seja julgada procedente, ela pode acarretar no pagamento de multa, pagamento dos valores recebidos por Renan Calheiros e também até a inegibilidade do político. Calheiros disse em nota que vai responder na Justiça sobre todos esses questionamentos. Nesse momento da ação, ele pode dar a versão dele sobre o fato e também pedir o arquivamento do processo. O Ministério Público Federal também pediu a abertura de um processo penal aqui no STF, mas esse caso ainda não foi analisado pela Suprema Corte. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações.